Dubai também é assim, não é? Dubai muito. Dubai pediram minha mãe em casamento, inclusive. Como não? Conta, conta, conta. Um cara chegou pra minha mãe e começou a falar... A gente tava no Dubai Mall. Eu, meu pai e meu irmão, a gente foi numa loja comprar alguma coisa. Porque Dubai, por incrível que pareça, tem a época de saudão deles, que é tipo preços Miami. Então, depois do Natal, acho que uns 20 dias depois do Natal, rola uma Black Friday monstra lá. E tipo, é muito vantajoso fazer compras lá. Vou saber. Aí a gente... Por isso que a gente também emenda essa volta já passando em Dubai. Pra aproveitar e fazer umas compritas, né? Aí a gente tava lá fazendo as compras e tal. Minha mãe ficou do lado de fora. Quando a gente olhou, tinha um cara com uma vestimenta árabe tradicional, né? Aquelas roupas brancas impecáveis que eles usam, né? Extremamente cheirosos. E aí o cara lá falando com a minha mãe. Minha mãe meio que se esquivando. Aí meu pai, meu pai... Olá, olá. O cara tá pedindo a manhã em casamento, olá. Aí a gente falou, será que é mesmo? Não sei o quê. Minha mãe não... Minha mãe fazendo assim, ó. Aí o cara... Não sei o quê. E saiu. Aí minha mãe chegou assim, meio em choque. Aí o cara... Mãe, o que foi? Meu pai cascando o bico, né? Seu pai mandei pra ajudar. Aí a minha mãe... Aí o cara chegou falando... Não sei quem... Minha mãe, ela tem traços meio árabes, né? Ela tem ascendência armênia, né? Enfim. Ela tem alguma coisa meio árabe, assim. Então, acho que o cara já chegou lá... Olá, 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 olá. E minha mãe entendeu, aí ela falou, sorry, I don't speak Arabic, né? E o cara pegou e falou, are you married? Are you married? Porque minha mãe às vezes não usa aliança, né? Aí o cara, are you married? I go, oh, yes, yes, I'm married. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Saiu. Aí o pai ainda fala assim, pô, você nem perguntou quantos camelos de ouro ele quer te oferecer. Eu troco. Mas eu tenho uma história parecida de me pedirem em casamento. Tipo, não me pediram, assim, em casamento. Conta, agora conta. Agora conta. Mas é que assim... Não, pode ficar calma, eu tô indo pra faz tempo. Foi no intercâmbio, que foi num dia que eu e a Jennifer, a gente saía muito juntas, né? Ela é de lá? Ela é de lá, ela é taiwanesa. Aí teve um dia que ela, do nada, assim, Ah, Stephanie, vamos num double date comigo? Aí eu falei, depende. Depende. Quem que é o meu double? Aí ela mandou a foto do cara, aí eu falei, não. Mas eu posso acompanhar você, porque eu só não vou estar no double date. Eu estarei lá com você. Aí ela, ah, tá bom, né? E aí ela tinha dado match com um cara no Tinder que era um DJ. E o DJ era italiano. E o DJ era bonito. Mas o amigo que ele queria levar junto, que era pra mim, já não era, né? Não fazia o meu perfil. Ele era da Malásia. E ele era podre e rico. Podre e rico, assim. Ele era da família de sei lá do que, da Malásia. Dos caras muito, muito rico. Muito rico. Ó, você tá perdendo oportunidades, hein? A minha mãe perdeu também. Foda. Fica a dica, hein, pessoal. Mas aí, a gente foi no primeiro dia na balada. E aí, esse cara, mano, não saía de perto de mim. Porque ele achava que ele estava num date. Obcecado. Mas ele não estava num date. Ele, coitado. É, eu fui lá só pra acompanhar a Jennifer aí também, porque era VIP na balada. Três dias seguidos, a gente foi na balada com o VIP. Caralho, mano, que da hora. E eu descobri que quando você tem VIP, você ganha comida. Comida na balada? Nossa, comida na balada. Chique, chique, né? Mas a comida é tipo, batata frita e frango. Tudo bem! Mas é, tudo bem! Aí, foi quando eu descobri que VIPs tem tudo. Very important people mesmo. Mesmo. Nossa, é verdade, né? VIP significa que... Very important people. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar. Tá, enfim. Aí, continuando a história. Acho que no primeiro dia, né? Depois do final do rolê, os meninos falaram. Ah, vamos pro nosso hotel e de lá vocês vão pro de vocês, pra casa de vocês, a gente paga o táxi, né? Aí, ó, tá bom, né? Eu não queria. Eu queria ir direto pra casa. Mas a Jennifer ia ficar no hotel com o menino lá. Aí, eu fui pra lá. Aí, mano, eu tive que me safar, assim, de um jeito, tá ligado? Mano do céu! Me esquivando muito. Eu não queria ser grossa, mas ao mesmo tempo eu queria ser grossa, porque o cara tava me irritando. Tipo, ele tava o tempo todo pedindo... Ah, mas eu não posso ter só um beijo, ou me dar um beijo no rosto, só, ou me dar um abraço. Aí, eu fiquei... Ah, meu Deus, eu não quero, cara, eu não quero. O homem hétero tem que acabar, né? Tem que acabar, que coisa chata, velho. Eu sou homem hétero, né? Mas você não é assim, mano, fica... Não, mas é que esse tipo de homem tem que acabar, né? É que é chato, mano. É chato, chato. Tipo, fica implorando por uma migalha, tá ligado? É muito desesperado. É desesperado, né? Tipo, sai, cara, espera, velho. Espera. Espera não, mano. Fiquei emocionado, hein? Mas aí, ó, eu dei um abraço nele só. Pronto. Tipo, pronto. Acabou. Muito criança, muito criança, mano. Aí, depois, ele ficou, tipo... Aí, o foda é que eu meio que... Nesse momento, ele fechou a porra da porta. E eu fiquei muito enchoque, tá? Eu fiquei enchoque, ele tava no quarto dele. E aí, eu falei, ó... Eu não quero nada com você. Ele falava inglês, tudo mais. E aí, ele... Ah, tudo bem, né? Pelo menos, ele não era, né? Ele não queria forçar a barra. Ele era assediador, né? É, assediador. Mas, ele tava insistindo pra caralho, né? No sentido de... Se eu falasse um sim, acabou, né? Acabou, não. Aí, você ia ficar mais três horas falando não. Nossa! Pelo amor de Deus. Aí, ele começou a brisar, depois que ele desistiu, né? De tentar alguma coisa. Ele começou a contar da vida dele lá. Ah, mas nenhuma menina me quer, não sei o quê. Elas só me querem pelo dinheiro. Aí, pipipi, popopó. Aí, ó... Aham, aham. Ele deve ter acostumado a ter tudo. E aí, quando ele recebeu um não seu, ele não... Como assim, né? É, exato. Ele falou exatamente isso. Não, ele é da Malásia. Maláio, maláio. Ele falou exatamente isso. Que ele nunca tinha recebido não, assim. Porque é muito fácil conseguir as meninas que ele quer lá. Não sei o quê. Porque, né? Grana. E aí, ele falou... Nossa, mas a gente teria filhos lindos, né? Aí, eu... Emocionado. Não, cara. A gente não teria filhos lindos. Eu não falei, né? Eu só pensei. Foda. E aí, depois, beleza, né? Aí, no segundo dia... Aí, eu fui pra casa. Aí, no segundo dia... Que teve três dias que você conseguiu de ir de balada. Aí, nesse segundo dia, eu fiquei muito em choque. Porque eu tinha acabado de comprar esse celular, inclusive. Que é muito velho hoje, né? Passou cinco anos já. E eu tava muito, tipo... Nossa, meu celular é da hora. Eu comprei, né? Novinho, novinho. E eu comprei o celular, entendeu? Era meu dinheiro. Aí, o cara falou... Ah, o iPhone é muito melhor, né? Aí, eu... Não. Que otário. Pra mim, não, tá ligado? Aí, ele falou... Ah, se você casasse comigo, eu te daria vários iPhones. Aí, eu... Mano. Aí, eu... Ah, meu Deus, cara. Desiste. Que cara chato, mano. Depois eu mostro a foto dele. Mano, eu não sei se eu tenho. Mas eu posso... Talvez eu encontre no Facebook. É que eu não tenho no Instagram. Pra gente ver se você perdeu a mesma oportunidade. É complicado. Não, mano. Ela ia ficar... Não, mas não tinha nenhuma vontade de ficar com aquele cara. Nenhuma, não. Nem se ele fosse bonito. Nem se ele fosse bonito. Porque o cara era chato. Nossa, mano. Eu também já peguei um cara muito chato. Assim, só pra pegar... Deixa... Nossa, isso é foda. Mas deixa só eu concluir. E aí, na balada, no segundo dia, teve uma hora que ele meio que insinuou... Ah, mas se eu te pedisse em casamento no palco, será que você aceitaria? E eu... Não. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Você vai falar assim, de repente. E teve uma hora que ele realmente chegou no palco e foi falar um bagulho. E aí, eu fiquei muito em choque, tá ligado? Eu fiquei, tipo, branca. Vontade de se esconder, né? E ele falou também, ah, eu compro um anel de diamante pra você, não sei o que. Eu tenho um monte de carro de luxo. Ele praticamente me pediu em casamento, só que não em público, graças a Deus. Porque eu acho que ele pensou, não, vai ser humilhante. Mano. Porque ia ser bem humilhante. Mas não vai ser você falar não? Você vai falar não. Não, 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 não. Porra, conheci o cara um dia atrás e nem... Não quero nada com ele. Não quero nada. Nos três dias ele também foi na balada? Ele foi nos três dias. Nossa. No terceiro dia ele tava mais de boa, já tinha aceitado. Stalker, hein? Stalker total, mano. Mas aquele era empresário do DJ. Ah, tá. Aí ele tava acompanhando. Mas mesmo assim... E a sua amiga continua com o DJ? É, por três dias.